E aí pessoal, beleza? Aqui é o Daivin, bora continuar nosso gameplay detonado de Final Fantasy VI versão para Game Boy Advance. Bom pessoal, nos últimos acontecimentos, nós passamos pelo sonho de Sian, o livramos de sua demência, de sua aflição, e com isso tudo, nós adquirimos todas as suas técnicas de espada mortal. Até então nós tínhamos até Eclipse, então acrescentamos a técnica Tormenta e Perdição, de nível 7 e nível 8. Ok, agora vamos conseguir alguns equipamentos Carpa para nossa próxima aventura. E aqui mesmo temos monstros que dropam um desses equipamentos, esses caras aí mesmo. Vou usar aqui um fantasma, porque eles só atacam com ataques físicos, inclusive aquele inseto grande ali, o dano dele, física de 2200, 2500, então... Rapidamente vamos ficar invisíveis para ficar imunes a esses ataques. Contudo, cada monstro desse aqui tem uma fraqueza. O inseto grande tem um inseto grande, ele é fraco contra fogo, certo? Você viu ali o dano que nós tiramos dele. Esses gatos aqui, eles... peraí, cadê? Vou usar o Shadow. Eles são fracos contra água, enquanto aquele cara ali, ele é fraco contra raio. Beleza. E vamos ver se vamos dropar agora o que nós queremos. Isso, manto de plantas. Bom, vamos tentar conseguir mais alguns, né? E já volto. Beleza. Conseguimos até então... Três mantos de plantas. Dropamos, né? Serve pra todo mundo. Carrega magia carpa vezes um. Não é grande coisa, mas... Vamos usar essa armadura... Pra outros fins. Bom, agora nós vamos em outra parte aqui... Do mapa. Onde eu costumo pegar... Onde eu costumo pegar... Outro dos equipamentos carpa... Fica ao redor de Nash. Deixa eu ver aqui... Aqui mesmo... Vamos ver agora... Vamos ver agora... É... O escudo da tartaruga. O escudo da tartaruga. Esse cara aqui é chato, mano. Deixa eu ver aqui... Fraco contra gelo. Não foi suficiente... Eu ainda errei o negócio... Vou finalizar com fogo mesmo... Aff... Enquanto esses caras pulam... Não, deixa eles pular, vai. Esse aqui eu vou matar pelo menos. E pulou ainda... Oh, meu Deus... Os caras... Sacanageiros, viu? Eles são chatinhos... E também eles usam... Magia azul ondulador... Que por vez... Se acertar o nosso amigo Shadow... Temos um risco muito grande de perder... O nosso... Cachorro Interceptor. Então esse caso acontecer com vocês... Exceto em jogo. Ok. Mas não é esses caras aqui não. Vocês viram ali que eles dão 10.400 de Gil. Deixa eu ver aqui... Deixa eu voltar com o... O Gohan... Não, para o Fantasma, no caso eu precise... De vez em quando esses caras enrolam para aparecer... Deixa eu ver... Esse cara ali, ó... Basilisco... Vou dar um jeito desse... Desse cara aqui primeiro... Esse chato... Esses carinha aqui também é fraco contra... Gelo... Se eu não errar aqui o Redemoinho... Eles dropam... O escudo da Tartaruga... Ainda não foi... Beleza, são esses caras aí que a gente quer encontrar... Quando eu conseguir dropar deles... Voltaremos... Só um segundo... Ok, pessoal... Voltamos... É... Dropamos dois escudos da Tartaruga de uma vez... Tivemos sorte... Ok... É... Deixa eu ver aqui... Dois escudos da Tartaruga... Muito bom... Muito bom... Deixa eu fazer mais uma luta aqui... Vocês viram como eu derrotei eles na primeira vez, né... Mas esses caras aqui... É chatinho... Gelo neles... Dois escudos da Tartaruga... Ok... Como eu disse... Toma cuidado com eles... Porque... A magia azul dele... Ondulador... Se usado no Shadow... É... Perigoso... Nós perdemos nosso cachorro Interceptor... Certo... Deixa eu ver aqui... Eu ganhei alguns níveis... Como podem reparar... Vou dar um save aqui... Que eu quero encontrar novamente os caras do escudo da Tartaruga... De vez em quando vem formação de dois insetos grandes... Eles dão 2300 de experiência... Muito bom... Né... É... E como estamos invisíveis... Eles são inúteis contra... Nós... Né... Isso... Isso aí... O efeito do... Edemoinho... Tira muito dano deles... E o dinheirinho que eles mandam também é bom... 10.400 de Gil... Ótimo... Cadê os caras? Vou tentar mais uma vez aqui... Pra não ficar perdendo muito tempo... Se não... Eu dou um salto aqui no vídeo... Pra encontrar esses caras de uma vez, né... Se o jogo permitir me ajudar... É... De vez em quando vem essa formação aqui também... Já mostrei a fraqueza de todos... Nós vamos mostrar mais uma vez... Esses gatos aí... Ó... Água neles... Certo grande... Fogo neles... E esse cara aqui... Raio neles... Não sei se vou conseguir matar de primeiro, mas... Foi... Deixa eu encontrar os caras aqui... Ok, ok... Encontramos eles... Dá um filho nesse cara aqui primeiro... Esses são os nossos amiguinhos que fornecem... O... Escudo da tartaruga... Mas não vamos matar no efeito deles... Vocês podem usar também banir... Se eu tivesse o banir aqui, né... Calma... Acho que o Cian tem... Isso... Acabamos também de... Conseguir... Ok... Funciona muito bem contra eles... Só que de vez em quando escapa um ou outro... Enfim... Só queria mostrar... Vamos ver se temos uma sorte de ganhar mais um escudinho... Não... Beleza... Conseguimos o suficiente... Mas eu quero quatro deles... Então nós vamos agora pro... Coliseu... Ok... Nós vamos... Apostar o manto de plantas... Pra ganhar... Outros dois escudos da tartaruga... Deixa eu me ajeitar aqui... E já volto... Certo... Voltamos... É... Vamos apostar aqui então... Manto de plantas... Temos três... Vou escolher o Sabin... Deixa... Eu... Salvar aqui, né... Caso eu perca... Caso eu perca... Eu volto... Mas eu acho meio difícil... Chama Estelar será anulada pela... Jaqueta Vermelha... Estamos com a Garra de Dragão porque... Ele é fraco contra Sagrado, se não me engano... Avalanche... Infelizmente não temos nada que... Que defender isso... Mas estamos protegidos pelos Sapatos Milagrosos... Que dá defesa mágica também... Enquanto recupera nosso HP, né... Essa relíquia é muito boa, cara... E quanto mais vitalidade você tem... Mais... Eficiente ela fica... Se eu sabia ajudar, né... Ganhar essa batalha rapidamente... Porque... Fica enrolando... Vou deixar correr normal essa primeira batalha aqui... E as outras... Nós dão um salto... O Aero também não funciona comigo... Porque eu estou protegido contra... Isso... Escudo do Trovão... Nega... Não, cara... Faz isso não... Quando faz isso é foda... Vou voltar aqui... Beleza... Vamos o Sabin de novo... Vou acelerar aqui, né... Porque já vimos a batalha... Como funciona... Proteger... Já temos isso, já... Acelerar aqui... Acelerar de novo... Só falta ele usar a espiral de novo, né... Aí... Foda... Dança da Fênix... Vamos ver se resolve logo esse negócio... Pra gente prosseguir no jogo, né... Ainda não? Ok... Escudo da Tartaruga... É... Vamos lutar mais algumas vezes... Que eu quero mais... Dois escudos... Não... Mais um, né... Então... Pera aí... Beleza... Batalha ganha... Vamos conferir lá nossos escudos... Temos quatro escudos da Tartaruga... Que absorve água... Também carrega carpa... Mas tem trinta de vazão... E mais trinta de vazão mágica... Ou seja... Bem melhor... Então já conseguimos dois equipamentos carpa... É... Acho que tem mais dois... Mas isso é mais tarde um pouco no jogo... Por enquanto isso é só... É... Antes de ir embora... Eu queria... Apostar mais um item... Que poderíamos ter feito isso antes... Né... Mas vou mostrar aqui... Rapidinho... Ok... É... Vamos de Shadow... Deixe equipado dessa forma aqui... E acessórios dessa forma aqui... Já lutamos com esse cara antes... E ele é meio chatinho... Né... Mas vamos lá... É o que temos no momento... Então... Deixe eu... Salvar aqui... E vamos lutar contra o Forasteiro mais uma vez... Estamos com a Espada Ataque Único... Que pode despachar ele... De uma vez... Só que... Não foi dessa vez... Esse Bani não funcionou conosco... Não precisamos de regenerar, Shadow... Nós temos as Relíquias... Acessórios Sapatos Milagrosos... Que faz isso... Poderia executar ele... De uma vez... Né... Infelizmente por esse golpe aí... Nenhum escudo de fogo absorve... Eita... Ataco mais uma vez e ganhamos... Isso... Yes... No último golpe ele ia morrer mesmo... Conseguimos um escudo... Change... Beleza... Eu ainda não quero apostar os meus outros... Escudos do Trovão... Temos o escudo... Change agora... Né... Deixa eu colocar ele aqui... Não sei se como é que ele é bom... Cadê rapaz... Que... Escudo ancestral de uma terra distante... Ele é muito bom cara... Muito bom... Vou usar ele aqui por enquanto... Bom... É... Eu acho que é só por enquanto... Né... Depois eu voltarei aqui... Mas antes... Vamos... Lá... Derrotar um Esper... Deixa eu ver... Vou dar uma dormida aqui... Muito famoso na franquia... Final Fantasy... Já passou da hora já... De ele falecer... Né... Ok... Recuperamos... Todo o nosso HP... Vamos lá rapidinho... Vamos voltar lá na cidade de Níquia... Aqui ó... Níquia não... Fígado do Sul... Aqui que... Olha... Não muito tempo atrás... Quando eu estava navegando... Viu um enorme sombra passar por debaixo d'água... Então... Vamos lá caçar essa enorme sombra... É... Vou me equipar aqui... E já voltamos... Ok... É... Estamos equipados assim... Todos com o escudo da Tartaruga... Para absorver os ataques de água... Do... Leviathan... Ele não tem fraquezas... Mas isso não importa nem um pouco para nós... Porque estamos mais do que protegidos... Né... É... Então... Vamos para a luta... Tudo certo... Estamos com esses Vespers... Essas imagens Sith... Então... Vamos lá... Vamos... Encontrar a... O... Leviathan... Que fica andando... Nadando pelos mares... Vagando pelos mares... De todo mundo... Né... E esse grupo aqui... É mais que o suficiente... O que está vendo... Será algum tipo de monstro marinho? Ah não... Nós vamos ser puxados para baixo... Aí ele vai... Né... Convoca nós para uma batalha... Que ele irá perder... Vamos... Convocar o... Opa... O nosso... Feinri... O nosso... Golem... Vamos... Usar o... Trance... E... A espada mortal... Que temos tempo suficiente... Para esperar né... Até... Que os nossos magicites... Sejam convocados... Ok... Ele não tem fraqueza... Mas nós temos... O fogaréu... Magia de nível 3... Se eu não errar... No reflexo de invencíveis... Ele vai ser derrotado... Nesse turno... Se eu acertar o reflexo... Invencíveis... Ele já era... Vou nem carregar mais... Com o Sian não... Isso... Pronto... Acabou... Porque... Ele só tem 32 mil de HP... Né... Apesar de estar no level 91... Ok... Sem problemas... Tranquilo... Até uma vergonha né... Então essa é a estratégia contra eles... Se vocês quiserem usar o Quetzale... Para sobrevoar... Atacar ele... Como mostrei... Como fiz com outros... Outros boss... Fiquem à vontade... Mas... Eu preferi... Lutar... Normalmente... Todos estão bem... Com isso... Ganhamos a... Magic City... Olha... Se transformou em Magic City... Leviatã... Leviatã... Viemos para a Emíquia... Não queremos ficar aqui... Vamos voltar para a Figura do Sul... Agora... Agora... Limpamos... Nossos mares... Aquele... 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 Aquele monstro... Aquele esper... Que foram um dos quatro... Que fugiram... Que fugiram... Né... Lá... Do setor de Vector... E... Esse... É o primeiro... De um dos quatro... Certo... Então... Vamos seguir jogo... Ok... Ok... Beleza... É... Agora... Vamos... Lá para a cidade de Jidor... Até que enfim... Né... Até que enfim... Passamos por ela umas duas vezes... Só que... Entramos só para comprar algumas coisinhas rapidinho... Então... Agora... Nós vamos passar por ela inteira... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para comprar... Aqui... Tudo certo? É... Parte sana... Deixa eu ver... Vou comprar uma... Para de cristal... Vou comprar uma só também... Preciso... Eu vou comprar dois... Da última vez compramos só para apostar lá no coliseu... Né... Tudo certo? Beleza... É... 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 Como eu não perdi nenhum... HP para o Leviathan... Então... Nível... Dormir... Eu vou gastar dinheiro à toa... Anel da presenção... Novo de gigantes... Asa de anjos... Tudo... Temos... Tudo... Só para dar uma conferida mesmo... É... Aqui... Pessoal... Já está ativado... O... Leilão... Por enquanto... Vamos... Querer só... É... O acessório... AeroRing... Só isso por enquanto... Arte que invoca o sentido do mundo tragado... É tudo o que importa atualmente... É do diário de Ouse... Depois estive na casa dele... Da última vez... Hihihi... Quer dizer... Estava só encostado lá... O que mais eu podia fazer além de espiar? Sei... Então vamos... Que... É... Vamos falar com esse cara aqui... Eu quero que apareça... O acessório... Anel do herói... HeroRing... Aqui vendem outras coisas aleatórias... Só que... Não dá para comprar... Não sei nem para que eles... Ficam oferecendo... Estranho... Vou até dar o lance... Não adianta... Não adianta... Um hum... Um hum-hum ... Um hum-hum... Uh hum-hum... Um hum-hum... Tararararam... Tararararam... Um hum-hum... Six times... Um moleque novamente... Pedindo para o pai dele comprar... Mesma coisa aconteceu... da primeira vez que fomos no leilão, que no caso foi o Chocobo, seria legal a gente comprar um Chocobo aqui, né, pra gente poder andar a hora que quiser, tipo no Final Fantasy 7, né, mas, enfim, vai logo, moleque, tudo que parece? Ok, não foi dessa vez, vamos voltar aqui novamente, é aquela, vou dar aquele salto, né, do vídeo, quando aparecer o... como é que fala? O Anel do Herói, nós voltaremos. Ok, já apareceu, um fabuloso Anel do Herói, aqui vamos comprar, e ele não é barato não, viu, espero que tenha um dinheiro, no mínimo 50 mil. 10 tem logo aí, rapaz, 10 mil. Vendido para este arrematador, leve logo, por favor. Oba, mais um Anel do Herói pro nosso inventário, nossa coleção, depois eu volto mais tarde, viu? Por enquanto é só aqui no leilão, agora nós vamos aqui na mansão de Olzen. Mansão de Olzen. Você vê aqui, não tem nada, tudo escuro, você vai subir aqui, ó, fique longe, apareceu o diário ali, do nada, a gente vai acender as luzes, pra gente poder ler, né, porque é difícil ler no escuro. É o diário de Olzen. Meu diário, sim. Acabei de gastar uma fortuna considerável numa pintura nova, ela é enorme, então eu não poderei colocá-la no primeiro andar, junto das outras. Terei de conferir onde colocá-las depois. E a página seguinte. Um artista veio de Zozo hoje, mostrar-me seu trabalho, que perda de tempo. Leia a página seguinte. A nova arena da escadaria quebrou, então trouxe uma nova de loja de itens. Era um bocadinho caro, mas agora tá tudo limpinho e iluminado, como somente um dedo no pintor. Leia a página seguinte. Convidei um artista de Colling para cá, a habilidade dele não era grande coisa. Acho que é pedir demais, querer um pintor tenha mais talento do que uma esponja molhada. Nossa, tenho me sentido estranho ultimamente, desde que terminaram aquela pintura. Estive ouvindo coisas também. Ruídos estranhos parecem estar vindo do porão. O diário acaba aqui. Tem que vir, né? Vamos equipar aqui, pessoal? Já volto. Ok. Já equipamos. Por enquanto, vamos ficar desse jeito aqui, né? Beleza? Fechou? Notaram aí direitinho? Então, vamos lá enfrentar o porão da mansão de Ouzer. Esse cara aqui, deixa eu ver. Ok. A terra já dá um jeito nele. Uma bela natureza, morta de flores. Dá a impressão de que estão vivas. Estão mesmo. Ó, só com a terra, vamos usar o Fogarel. Sonfar contra fogo, né? Olha o dano que conseguimos obter. Deixa eu passar o Sinner por aqui. Eu quero todo mundo ali da frente. Né? Porque vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Olha só o que está aqui. O retrato do Imperador Gestal. Ou Gestal. Um retrato de uma urna velha. Um baú de tesouro e uma lona. Isso aqui parece ser uma uparina. Uma pintura bastante antiga. Um traje de armadura, ao que parece. E aqui temos outro cara. Deixa eu equipar aqui de colocar uma fita na terra. Porque essas mulheres aqui é o bicho. Deixa eu fazer um save aqui. Vamos lá. O retrato de uma urna velha atraente. Dependendo do nível que você estiver. É fácil. Tipo, o nível que estamos aqui, né? Olha, estou protegido contra ela. Ela ataca com gelo. Raio. E status negativo de cegueira. Silêncio. E também ela joga uma magia que faz você proteger ela. Coloquei o escudo do trovão porque ele, além de absorver meio dano do gelo, absorve o trovão por completo. E ainda estamos com sapatos milagrosos, com defesa mágica. Ou seja, o dano é mínimo. Vou deixar ela atacar aqui. Você vê que ela não tem nada para me fazer. Para contra veneno. Vou dar um golpe aqui com o sabbio, com as minhas garras venenosas. E com a terra eu vou usar o bio. Não foi possível de matá-la por enquanto. Então vamos encerrar aqui. Sem problema nenhum. Mamão com açúcar. Ok. Abrimos aqui, né? Uma entrada para o porão. Tem outro negócio aqui. Deixa eu ver. Só voltar aqui. Louva de gigantes. Anel do herói. Anel do herói. E anel do herói. Por quê? Deixa eu fazer um negócio aqui. Faca de ladrão. Vamos tentar roubar com o Shadow, né? Vamos ver. Se nós conseguimos. E são itens que já conseguimos antes, né? Tipo... Traje de chocobo. Traje de seda. É... A armadura do mogul. Do mog. E é por aí mesmo. Vamos usar aqui o fantasma. Vamos tentar roubar assim marotamente com o Shadow. Se não, voltamos aqui depois com o Loki. E resolvemos tudo isso. Deixa eu ver aqui, ó. Ficamos invisíveis contra ataques físicos. Invencíveis também. Vamos lá ver se vai funcionar. Não. Mas tá bom. É... Bom... Eu acho que aquela mulher ali é fra... Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro, cara. Será que é veneno? Vamos ver. Enquanto os outros é de água. Isso. Isso. Isso aí é. Mas pra ter certeza, né? Ah tá. O Sabin pode dar um jeito nela. Tá com garras venenosas. Morreu. Muito fraco. Ok. Deixa eu ver aqui... Vamos ver um... O que é que é o Golan? Coloca o Baramut. Então o Golan com o nosso amigo Cian. E podemos... Seguir em frente. Esse aqui é o quê? Traz de Mogul. Beleza. Dança perversa. Bola bomba. Tá roubando aqui. É que ela tem o traz de Mogul. Isso aqui eu acho que é fogo, viu? Pronto. Opa! Traz de Mogul. Beleza. Morreu. O outro ali é fogo. Traz bolas ali. Não sei. Vamos ver agora. Isso aqui é... Opa! Nesse não. Vamos morrer agora mesmo. Exatamente. Vê. Cian. Subiu de nível. Ok. Ganho dos atributos ali, né? Mais dois de vitalidade. Vou voltar aqui pro Quetzal. Deixa eu ver o próximo... Terra. Eu quero... Aumentar sua força. Vamos embora? Para, para, para... Anel da morte. Esse anel aqui é meio que... Inútil, cara. Anel amaldiçoado com a praga vinda de pós-vida. Transforma o usuário num zumbi. Para mim não tem serventia nenhuma, mas... Deixa aí, né? Talvez vamos apostar ele. Eu não me lembro que ele ganhou em troca. Vou entrar nessa porta aqui. Esse cara aqui dá ok. Deixa eu usar as 6 aqui, acho que vai em todos Sai um Beleza Tá bom né Deixa eu ver, tá com o Alexander Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui As únicas duas Aspas que eu gosto de usar como ataque É o Bahamute E o Alexander Deixa eu ver aqui o que que é o Bahamute Tá primeiro, vou tentar roubar aqui né Quanto mais Traz de Moguls é melhor Não foi dessa vez Usar o Alexander Vou atacar o normal Estão vendo que somos invencíveis contra esses caras aqui Golpe do Bahamute, ele ignora a defesa Muito forte Como vocês podem estar vendo Olha Deixa eu ganhar mais um pouco de força Deixar ele brutalmente ignorante Para, 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 para Vamos lá Ok Beleza Beleza Cara Você já era Água neles É aquela né Gato não gosta de água 293G Que mixaria é essa Pelo amor de Deus Agora estamos tranquilos Não vou ficar olhando isso aqui toda hora Para Para Isso aqui dá ok Eu consegui o traje de Mogul Eu quero isso aqui agora Vamos ver Traje de Seda Beleza Beleza Bom Vamos ficar aqui Matando um por um E roubando né Depois voltamos aqui com o Loki Vamos roubar Eles à vontade Mas por enquanto Vamos seguir o gameplay Para não ficar agarrado né Uma poção Só item Black at Threat O melhor para roubar aqui É o Traje Aqui funciona muito bem também Olha O Redemoinho Até aprendeu sagrado Até que é feio É Fiquei de usar Majesticide Para vocês verem né Pera aí Deixa eu ver aqui Colocar para você Minha amiga Vamos botar um Feio em Rê Não Curando de Zonas Bahamute Tá Vai Quase Não O Xero Agora o Xero Fantasma Por que? Porque eu gosto Acho que combina com ele Ah Tem esses carinha aqui também Deixa eu ver aqui Esse aqui Essa aqui eu não consegui roubar não Vamos matar de uma vez Esse aqui Vai Tá bom Eles atacam Toda hora né Eles são velocidade muito boa É Quer roubar não Enfim Vamos matar esse cara de uma vez Cadê o meu Fogarel Eu acho que esses caras ali de cima Caladril Eu não Não sei o que é Eu acho que é vento Ou fogo mesmo Porque Tirou um bom dano Se bem que é Mais de nível 3 fogo né Então Qualquer Monstro Sofre um dano forte Covardia Covardia Com esses monstros Fraquinhos Agulha dourada Só item lixo Tem uma pessoa aqui Eu não sei o que que é Vou lutar assim mesmo Vambora Não é que não gente Só o retalho da Celes Aqui Celes não né Maria 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 Deixa eu ver aqui Esse cara tem alguma coisa interessante Bigode falso Bigode falso Isso aí Ih rapaz Agora ficou ruim Será que é fogo? Vou mandar fogo desse cara aqui Ou é veneno Eita porra Tô sem proteção nenhuma Droga Olha essa cara Safada E bate cara Natureza morta Vai sabe Dá um jeito nem Isso Olha Tchau Vocês viram né Pessoal Me pegou desprevenido O cara me pegou desprevenido Totalmente Né Ele tirou meus status invisíveis Safado Ou seja Pra combater esse cara Contra Contra Como é que fala O status de dormência Só a fita que resolve Né Os outros aqui Carpe silêncio É Como é que fala Amuleto Que previne o veneno Depois que você Depois que você sai do Depois que você sai do Da dormência Você fica envenenado Né Então Usa as duas fitas Certo E usem Dois amuletos Ok Porque além Se você sair da dormência Você vai estar protegido Contra o veneno Ao menos Certo Enquanto a fita Ela te protege Contra tudo Então Fica de boa Como esse monstro É fraco Eu nem perdi Meu tempo Né Mas Estou mostrando Vocês Como prevenir Contra esse Golpe de status Negativos Dele Beleza Então beleza Eu não vou voltar Lá atrás Pra poder mostrar Pra vocês Porque né Não vale a pena Já tá morto o cara Então bora E só parece Um deles Então Aqui você volta Lá atrás Mostrando Aqui pra vocês Ó O chado Aqui Deixa eu ver Aqui Dá mais um pouco De força Com ele Não Ganhar Isso Bora Deixa a terra Usar o meu Fantasma É Volta pouca coisa Nada de massa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Esse cara aqui Esqueci a fraqueza Dele Se isso é vento Fogo Beleza Vai morrer todo mundo De uma vez Aqui né Porque Aquele gato Ali Não vai aguentar Meu fogo De nível 3 Bora todo mundo No O caramba Tava lá de mesmo Fantasma Ok Traz de seda Bigode falso Bigode artificial Que já foi usado Por um apresentador De circo Muda o comando Rascunhar Para controlar É para nossa amiga Celas Celas não Helme Helme A garotinha Das pinturas Encontraremos Logo a frente Então pessoal Lembrando Contra esse cara aqui Usem Acessórios Fita Que temos duas E dois Amuletos Fita vai prevenir A dormência E todos os estados Negativos Enquanto o amuleto Não defende Contra a dormência Mas O status Veneno sim Beleza? Então vamos seguir Dada a dica aí Não deixe vacilir O bobo Que eu fiz Né? Mas Tudo bem Tranquilo Aqui eu já vou Dar uma dormida Save aqui Também Ó Deixa eu ver aqui Vou dar um save Aqui ó Deixa eu ver se eu posso Chegar até aqui Ok Aqui já tá bom Eu vou me equipar aqui Adequadamente Pra enfrentar Esse boss Beleza? Ok Pronto pessoal Estamos equipados assim Pra enfrentar esse boss Estou equipado Da mesma forma Que Deveríamos enfrentar Ter enfrentado Aquele quadro lá Né? Aquele cara Que usa aqueles status Negativos De dormência Silêncio E o escambar 4 Né? Agora estamos Dessa forma aqui De forma perfeita Pra se derrotar Esse cara Ele é fraco Contra fogo E sagrado Né? Então vamos lá Vamos lá Por favor Salve a pintura A pintura? Há um monstro Que está possuindo Minha divina pintura Da deusa O monstro Se ele se esconde Da pintura Ele nunca se materializa A Helm She Helm Você não deve atacar A pintura da deusa Senão só piorará as coisas Chador sumido Garra Vocês ousam ficar entre mim E meu prêmio A eras que não encontram Uma pintura como esta Ninguém me negará Esta regaleia Rapaz Então vamos lá Para trás A garota do retrato é minha Eu jamais a deixarei E sem uma luta Então vamos lutar Usar o meu ferrer Usar o meu golem Eu já estou equipado Com meus Como é que fala? Acessórios Sapatos milagrosos Que me dão velocidade Regeneração Defesa mágica Defesa física Ou seja Esta relíquia É para toda hora Ora Vou esperar ele Aparecer Olha só Este golpe Ainda bem que errou Ele faz Nossa Proteger Ele mesmo Ok Vou aqui No cia Vou atacar ele Com Nem vou carregar As espadas Não demora muito Aqui Varinha sagrada Vou me transformar Com a terra Nem vou usar O reflexo invencível Vamos usar o Alexander Vou esperar um pouco Né? 9.999 De dano Cara Vou usar o meu Folgarel E por último Minha Estrela Mortal Se ele ficar Dessa forminha Ele já era Se ele foi esperto Em mudar Ele sobrevive Por alguns segundos Mais Né? Vamos ver Sou protegido Contra raio Não adianta Toma na cara Aí Já morreu? Não pode ser Esse cara tem 24 mil de HP É uma vergonha Deu nem pro cheiro Vou nem repetir Essa batalha Pra mostrar mais coisas Não Porque Os ataques Que eu fiz aqui Façam o mesmo Que a batalha Tá ganha Ei Pode relaxar agora Aquele monstro Não vai mais Possuir suas pinturas Ó Obrigado Para mim Aquela pintura Vale mais Que minha própria vida Sério O que o monstro Estava fazendo Nessa pintura Eu acho Que devo explicar Desde o início Estava olhando Para essa amável Pedra Que comprei Na casa De leilão Repetidamente Tive uma enorme Vontade De obter Uma pintura De Laxmi Arranjei poucos Artistas Distintos Para Tentarem Pintá-la Para mim Mas nenhum Deles Realmente Rendeu O que eu esperava Foi bem nessa época Que eu ouvi falar Sobre a pequena Helm Então trouxe ela Direto para cá Para pintar para mim Mas aí Aquela coisa Veio até aqui E possuiu a pintura dela Deve ter sido Atraída Por aquela pedra Onde está essa pedra? Ó A pedra Está bem naquela Estante de livros Então O que que está Aqui Isso é magicite Que seja Com certeza Não vou mais Precisar disso Se quiser pode levá-la Obteve magicite Laxmi Beleza Tenho que ir agora Mas não se preocupe Voltarei para terminar Essa pintura Eu esperarei por você Realmente já está conosco Foi para Falcon Né? Nossa aeronave Cara Eu já tenho 500 mil De Gil Interessante Muito interessante Porque No leilão ali De Dó Tem um É Uma oferta Da espada Escalipur Que Que iremos Precisar Para Enfrentar Gigalmash Lá no Coliseu Ao apostar Um item Né? Eu não sei Se eu compro ela Agora Se eu compro Depois Mas isso aí Pessoal Vai ser Conteúdo Para o próximo Vídeo Já ficou Até longo Esse Eu vou ficar por aqui Até a próxima Valeu Falou E Fui Tchau